MADEIRO 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 Foi feita assim A cruz do Salvador Madeiro lavrado, com pregos gravados Pesada ficou MADEIRO 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 Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada ao Pai suplicou Transpassado de dor ficou O meu Salvador Às três horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou MADEIRO Foi feita assim A cruz do Salvador MADEIRO 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 MADEIRO